Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra estar dando início em nossa receitinha de hoje eu tenho aqui nessa vasilha 300ml de água água em temperatura ambiente que eu peguei ali da torneira mesmo gente essa receitinha vai ser feita toda frio pra você também economizar o teu gás, tá? Vou estar colocando aqui nessa água 4 colheres de açúcar açúcar comum que você tem na sua casa ó, colheres bem cheia mesmo e a colher que eu tô utilizando é essa colher aqui gente, de sopa ó tá vendo? Pra vocês fazerem igualzinho aí na casa de vocês a gente vai mexer aqui até dissolver todo esse açúcar aqui do fundo dessa vasilha já te peço desde já se você gosta dessas dicasinhas de economia dica do lar gosta de economizar na casa de vocês quero te convidar a vir fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia, tá? deixe seu nome aí e a cidade da onde você está vendo esse vídeo pra mim poder te conhecer melhor eu sou a Mônica aqui do Receitas da Bó e vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? ó, dissolvemos por completo gente, ó já não tem mais nada lá no fundo é assim que tem que ficar mesmo esse açúcar aqui vai estar formando uma glicerina, tá? pra estar ajudando a potencializar a nossa receita e além de tudo pra poder também estar hidratando a nossa pele, né gente? a gente já usa tanto produto aí na casa da gente lava prato, faz tanta coisa a gente precisa também de uma glicerina pra poder estar hidratando a nossa pele tá fortalecendo também o açúcar ele é muito bom pra quem não sabe, tá? tá deixando aqui um pouco de lado tenho também aqui, ó 300 ml de água sal em outra vasilha, tá gente? pode ver tá em outra vasilhinha essa aqui a gente vai deixar no cantinho com a mesma colher que a gente colocou o açúcar a gente vai colocar o sal, tá? o sal também é colheres bem cheia tá vendo gente, ó e eu vou colocar aqui duas colheres de sal sal também comum que você tem na sua casa, tá meus amores? não precisa ser às vezes as pessoas perguntam é algum sal específico pra mim poder comprar? não gente é o sal que você tem na sua casa mesmo nossa intenção é de você economizar na sua casa então a gente não vai querer que você fique comprando coisa cara aí pra você multiplicar, né? ó, mexe muito bem eu posso misturar tudo porque você não colocou tudo na vasilha colocou tudo de vez? não gente faz igualzinho eu tô ensinando vocês o passo a passo pra que sua receita possa dar super certo, tá? ó faz igualzinho respeita o processo aí, ó dissolvemos o sal dissolvemos o açúcar nessas duas vasilhas aqui agora eu vou vir olha gente com essa baciazinha aqui e vou tá colocando aqui 500 ml de água toda água que a gente tá utilizando aqui gente, é água em temperatura ambiente, tá? não tem nada quente aqui meus amores porque eu quero que tu economize também além de você economizar com essa receita hoje que tá maravilhosa você também vai economizar aí que você não vai tá gastando pra tá esquentando água tá fervendo água tá bom? aqui nessa água, gente eu vou vir aqui, ó juntando o vinagre vinagre que eu tô utilizando hoje é esse vinagre de álcool aqui, tá? você pode utilizar também o vinagre que você tiver na sua casa nós vamos colocar aqui 50 ml de vinagre que super vai potencializar essa receita além de tudo ele vai entrar aqui como desengordurante, tá gente? vai deixar a nossa receita aí muito boa pra desengordurar, tá? hoje a gente tá fazendo aqui um detergente super potencializado, tá? ó vou vir agora com aquelas misturinhas que a gente tinha feito, ó primeiramente essa aqui do açúcar aí você vai colocando assim, gente, ó aos poucos e mexendo faz aí tua receitinha com paciência pra que possa dar tudo certo na tua casa eu quero que tu faça que tu economize e também que você tenha aí um êxito na sua receita, tá? pra isso você tem que fazer igualzinho eu tô ensinando vocês aqui, gente não chega aqui maravilhosas e coloca tudo de vez com pressa ou então coloca mais achando que vai dar certo porque tem que ser igualzinho eu tô ensinando, tá? olha aqui já tô aqui com a água com o sal, tá? ó o sal ele vai entrar aqui pra ajudar a espessar potencializar além de tudo ele vai entrar como conservante colocou, mexeu, tá? toda vez que colocar o ingrediente você mexe tudo direitinho aí e agora vou vir juntando aqui um detergente tô utilizando hoje esse detergente transparente porque eu quero fazer aqui uma multiplicação de um detergente transparente, tá? na sua casa se você tiver outro detergente pode ser a marca a cor que você tiver dá super certo, tá gente? só tem um porém tem que ser um detergente aqui, ó de supermercado, tá? não dá pra ser detergente multiplicado por conta que a gente já multiplicou, né? aí não vai dar certo nessa receita você faz aí com o detergente de mercado, tá? ó vai colocando assim, ó e misturando hoje a gente vai fazer um detergente com muita qualidade um detergente caseiro vocês podem fazer aí na casa de vocês, gente você vai ver que mega economia você vai fazer não vai perder a qualidade só vai potencializar a gente colocou o açúcar que é um ótimo brilho alumínio o vinagre que também é um ótimo desengordurante, tá? vai deixar aí seu detergente super potencializado além de tudo uma ótima economia, né meus amores? porque você tinha um com um ó o tanto que a gente vai tá fazendo aqui, tá? ele tá espumando por conta que a gente tá mexendo, tá? mas já já essa espuma aqui ela vai ceder aqui eu vou borrifar um álcool, né? porque eu só tenho que borrifar pra você que tava quebrado, gente vou borrifar um álcool aqui, ó que é pra ceder logo mas na casa de vocês não precisa, tá? você pode deixar aí quietinho que vai ceder normalmente ele tá esbranquiçado por conta do sal que a gente colocou e também do açúcar, tá? olha, gente eu vou chegar bem de pertinho pra você ver que ele não perdeu a qualidade trouxe a câmera aqui perto, gente ó pra vocês verem meus amores, ó ó ficou bem grossinho ó não ficou aquele detergente raliado, tá? ó super potencializou tá, meus amores? ótimo desengordurante caseiro ó pode usar na casa de vocês que vocês vão amar essa dica de economia, tá? eu tô aqui, gente com essas três garrafas que a gente utilizou e mais duas aqui, tá? sempre lembrando que tem que estar bem limpinha pra poder não estragar o seu detergente que você acabou de fazer, tá? ó não se esquece meus amores de compartilhar dica boa é dica compartilhada com todo mundo, tá? eu já enchei aquela garrafinha ali, gente vou vir pra essa outra aqui agora, ó nos ajude aí, tá? meus amores compartilhando as dicas pra que assim mais pessoas possam conhecer o nosso canal já enchi essa vou pra próxima, tá? e esse foi, gente o rendimento, ó a gente tinha uma com uma a gente fez mais duas totalizando três e mais trezentos ml aqui também nessa vasilhinha aqui, tá? que eu só coloquei nessa ficou esse restante aqui aí eu vou fazer o teste de espuma com vocês tô com a aguinha aqui, gente sem nada, ó só pra tá fazendo o testezinho de espuma com vocês aqui, tá? coloquei um pouco do nosso detergente que a gente acabou de fazer olha aqui, gente não perdeu a qualidade olha que cabum de espuma meus amores, ó ótimo desembordurante brilho alumínio olha aqui, gente que espumeiro, ó uma ótima receita com muita qualidade e muita economia espero que vocês tenham gostado da dicasinha de hoje fiquem todos com Deus e aí e aí e aí Obrigado.